A adoção de Karol Nakamura é sobre essa adoção que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, gerando o coração, seja bem-vinda ao meu canal. Eu recebi várias perguntas sobre a adoção de Karol Nakamura, que as pessoas ficaram com medo. Sandra, como assim? A criança quis voltar pra mãe. Como é que foi essa adoção e tal? Então, primeiramente, eu quero dizer que a adoção legal é aquela que você vai lá no fórum, leva sua documentação, passa pelo psicólogo, assistente social, que visita sua casa e você é habilitado. Aí você entra numa fila da adoção pra esperar o seu telefone tocar. A partir disso aí, a gente vai fazer o período de convivência com a criança, que é o período em que você vai conhecer a criança. A criança vai te conhecer pra ver o futuro e como é que vai ficar nesta adoção. E a adoção, gente, quando ela é feita legalmente, ela é irrevogável. Ela é segura. Por quê? Porque a partir da hora que você adotou, você não vai devolver o seu filho, assim como a mãe não devolve o filho pro útero. E a criança também não vai falar com você, ah, eu quero voltar pra minha mãe. Por quê? Quando você adota uma criança, ela já foi destituída do pátrio-poder ou está em processo de destituição. E não tem como essa criança estar convivendo com os seus pais, né? Seus pais, os genitores. Então, não tem como. Então, vamos lá. O caso Carol Nakamura, o que aconteceu? A Carol, ela me parece que ela estava fazendo alguma coisa no lixão lá do Rio de Janeiro. Não sei se era foto, se era algum trabalho social, alguma coisa assim. E lá ela conheceu esse garoto, a família do garoto. E esse menino tinha 9 anos de idade. Ela pegou uma autorização com a mãe pra poder levar esse garoto pra casa, pra poder criá-lo. Por quê? A adoção, ela é diferente de você pegar pra criar. Hoje, isso acontecia, gente, há 40 anos atrás. Eu posso falar com vocês que isso acontecia. Era normal. Às vezes, a mulher não queria criança. Ah, vou te dar meu filho. Isso acontece em interiores, né? Infelizmente, isso acontece. Não tem jeito. E o caso está aí que nós vimos. Então, segundo a Carol, ela pegou essa autorização com a mãe. Mas, segundo os dados, assim, do CNJ, não foi feito nenhum pedido de guarda dessa criada. A Carol Nakamura, ela fala que esse menino, ele não tinha regras, que eles não conseguiam corrigi-lo, e que ela colocou ele na escola porque ele não sabia ler. Ou seja, gente, por mais que ela diga que ela adotou o menino, não foi adoção, foi uma obra de caridade. Tanto é que ela conheceu esse garoto no lixão lá, parece que é no Rio de Janeiro mesmo. Que ela conheceu esse garoto no Rio de Janeiro. Ou seja, não foi adoção, foi uma caridade. Ela não aceita que as pessoas falam que foi caridade, mas foi caridade. Porque a adoção a gente vai pelas vias legais. E outra coisa, se nós queremos adotar uma criança que seja de forma legal e segura, gente, nós temos que ir pelos meios legais. Porque quando você pega uma criança para criar, sem documentação, você não tem garantia de nada. E outra coisa, quando você pega uma criança para criar, mesmo que seja um parente seu, isso aí fica a dica. Você tem que ir junto com a mãe, vamos supor, uma irmã minha, por exemplo, ela vai viajar, vai ficar aí um ano, vai para o outro país, o que eu preciso de fazer? Eu tenho que ir com a minha irmã no fórum ou no conselho tutelar para eu conseguir um pedido de guarda provisória desse meu sobrinho documentado, registrado. Porque eu não consigo passar criança na escola, eu não consigo vacinar essa criança. E a Carol fala nos vídeos dela que ela deu uma oportunidade para essa criança. Então, para mim, está mais do que claro, eu sei que ela pode ter tido boas intenções, que eu não acredito que ela ia fazer isso para se promover, mas a partir da hora que ela disse que ela estava oferecendo para o garoto uma oportunidade, está constatado que é uma obra de caridade. Então, para mim é o seguinte, quando a Carol foi nas redes sociais e falou meu filho quis voltar a morar com a mãe biológica dele, gente, isso assustou todas as pessoas que querem adotar. Porque, no caso, só dela falar que a criança não tinha regras, ela já assusta as pessoas que querem adotar uma criança acima de 10 anos. Só que como que ela vai criar essa criança, sendo que ele convive com os pais? Quer dizer, até a própria cabeça da criança fica confusa porque ela está com a mãe, a mãe fala uma coisa, ela está com a Carol, a Carol fala outra coisa. Então, não tem condições. Então, eu quero adotar. Vou no fórum, entro no site do CNJ, olho a documentação, preencho todo aquele questionário que tem lá no CNJ, mas logo após o CNJ eu tenho que pegar toda a papelada e levar no fórum da minha cidade, o fórum mais próximo da minha casa, eu tenho que estar levando esses documentos. Por quê? Para ser uma adoção legal e segura. Eu já falei aqui, em outros vídeos passados, gente, sobre vou na roça adotar o meu filho. Adoção à brasileira. Então, assim, não estou criticando ela, eu só estou esclarecendo para vocês aqui que nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa de querer passar na frente, de querer... Ah, me ofereceram uma criança. Já aconteceu comigo de me oferecer, ah, estou grávida e não quero o meu filho. Eu já recebi essas propostas, mas eu não quero. Eu prefiro ir pelas vias legais, porque eu quero ter uma garantia que o meu filho é meu filho, que o meu filho eu não vou ter que dividir ou devolver, ou que o meu filho vai conviver com a sua genitora, porque a gente sabe que nós adotamos, que nós queremos a nossa família, nós queremos crescer, constituir a nossa família por via da adoção, e nós não queremos ter dor de cabeça. Então, assim, quis fazer obra de caridade? Quis, mas fica o sofrimento. Então, não é uma coisa que eu quero, eu não quero fazer uma obra de caridade. Eu quero o meu filho. Então, o que eu quero indicar para vocês aí, não se preocupem. O que ela fez não foi adoção. Eu abri o tema falando de adoção de Karol Nakamura. não foi adoção. Ela pegou essa criança para criar. Foi uma adoção ilegal. Uma adoção abrasileira. Um apadrinhamento voluntário. Ah, eu não sei de que eu posso chamar essa adoção, que não é adoção. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, é para vocês não se preocuparem, porque isso é um fato isolado. Nós, como pais de adoção, nós temos as garantias, porque nós fomos lá e nos habilitamos. Então, nós temos a garantia de que esse tipo de coisa não vai acontecer conosco. Outra coisa, quando nós adotamos a criança, nós temos que, aos poucos, ir falando com ela sobre a origem, a história da criança, justamente para quando ela se tornar um adolescente, ela já saber que ela é um filho adotado legalmente e que ela tem direito de saber da própria história. Não que ela vai deixar de nos amar, porque eu vi, gente, comentários sobre isso, um rapaz falando que ele foi adotado legalmente e o que a Carol fala no Instagram dela, que eu vi no Instagram dela, eu procurei pesquisar muito sobre esse assunto, o que ela fala não tem nada a ver com a adoção e esse próprio rapaz, ele fala isso em um comentário que eu vi em um jornal. Então, assim, não se preocupem, fiquem tranquilos. Se você não entrou com a documentação, entre com a documentação, pesquise muito sobre o assunto, procure pessoas que realmente entendam, entre em grupo de apoio à adoção, porque o grupo de apoio à adoção, nessa hora que você tem essa dúvida, ele te esclarece demais sobre isso. Então, não se preocupem, não foi uma adoção, foi uma adoção ilegal, uma adoção à brasileira, ou ela simplesmente apadrinhou essa criança. Mas não tem nada a ver conosco, estamos na fila aí doido pro nosso telefone tocar pro nosso filho ou filha chegar logo, tá bom? Então, eu queria saber de você, gente. Comentem aqui no meu canal, façam perguntas pra mim. Se você quiser saber de mais alguma coisa, pode me perguntar, eu vou pesquisar, vou procurar saber, tá bom? Então, comentem aqui, você ouviu falar sobre essa história da Carol Nakamura e te assustou isso? Tá bom? Então, inscreva-se no meu canal, ative o sininho pra você receber as notificações. Aí, outra coisa, eu tenho Instagram, tá? É o mesmo nome do canal aqui, Sandra Santos Gerando Coloração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.